Boa tarde, meus amigos. Eu vim aqui agora correndo para poder trazer uma mensagem para vocês de alerta. Eu tomei conhecimento do que está sendo distribuído e aceito por essa massa que segue aquele guru charlatão de beira de estrada e a sua gangue. Eles estão criando uma nova cultura racional. E os imbecis, ignorantes e analfabetos que seguem ele, porque quem segue um guru daquele, analfabeto como ele é, é também analfabeto, imbecil e ignorante. Ele criou uma nova seita e agora está criando uma nova cultura racional. Retirou a página do livro, falsificou a parte do livro e agora está criando uma nova cultura racional. Então, está sendo distribuído no meio dessa laia, que não sei o que vocês estão fazendo com o livro na mão. Seria até bom que vocês largassem o livro para não atrapalhar o caminho da cultura racional. Seria ótimo se vocês largassem. Eles estão divulgando um texto assinado por um tal de Bacarove, que só escreve burrice, ignorância e analfabetismo, mas que é o mentor, o membro da quadrilha do guru, porque usa o nome falso, porque tem medo de, na hora que o pau comer, ele fugir. E eles estão criando uma cultura racional nova. E eu vim trazer para vocês. Porque vocês que leem o livro, que estudam esse livro, que conhecem esse livro, não podem ficar calados mais com essas barbaridades, esse crime, essa pouca vergonha que esse guru, esse Bacarove, essa gangue de bandidos, charlatões e criminosos estão fazendo com essa cultura. Eles estão inventando coisas. Vocês leem o texto que acompanha esse vídeo, vocês vão ver que eles estão criando coisas, criando coisas que não existem, que não estão no livro, para iludir vocês, para tomar dinheiro de vocês. Será que vocês ainda não perceberam que vocês estão sendo manipulados, enriquecendo uma quadrilha de bandidos? Porque quem faz ações, atos, eventos, movimentos, contra o que está escrito no livro, é bandido. Para mim é bandido. Primeiro, porque já está alterando uma obra literária, que é um crime. Segundo, que já estão transformando uma cultura numa religião, como os antigos faziam. Só que os antigos eram analfabetos, era disputa de poder, agora não. Agora o ser humano tem informações à vontade, tem uma internet, tem redes sociais, tem livros, para poder se informar do que é certo e do que é errado. Então não tem como ser enganado por meia dúzia de estúpidos ladrões corruptos, safados, charlatões, como esses caras estão fazendo. Eu quero que vocês leiam esse texto que acompanha esse livro e me digam o que tem de cultura racional. Eles usam o nome da cultura racional, usam o nome do livro para iludir vocês, porque eles se acham mais inteligentes do que vocês todos. E no fundo, no fundo acaba sendo, mas não da gente. Eles são mais inteligentes do que vocês que seguem que nem uns cabritinhos, cabeça baixa, seguindo a estupidez e o charlatanismo dessa quadrinha. Já está passando dos limites, entendeu? Eles falsificam o livro, fazem o que querem. E os leitores estão passivamente. Ou vocês são mais ignorantes que eles, ou então tomem a providência. Não dá mais para ficar calado. Ou então largue o livro, porque vocês aceitaram o que esses vagabundos estão fazendo com o livro, é melhor largar. Deixa para lá o livro. Vem outra gangue aí, que vai tomar conta do livro, vai estudar e vai ler direito e vai reagir contra isso. Portanto, eu conclamo a você que respeita esse livro, que respeita o trabalho do seu manual, que respeita o mundo racional, que reajam. Leiam esse texto e vejam se vocês podem ficar calados, podem ficar sem defender a cultura racional diante dessa quadrilha de bandidos. São espertalões, são charlatões. Porque tudo que ele fala é mentira. Eu já estou cansado de provar aqui. É um vagabundo sem vergonha, ele e a quadrilha dele. E um bando de idiotas, e um livro na mão. Amém, amém, amém. Porra, já está saturado. A consagrada, a mamãe consagrada de vocês, não toma providência. Por quê? Porque ela leva dinheiro. Ele manda uma mesada para ela, para fazer livro falso, para editar livro falso, para roubar vocês, porque ele acabou e vocês aceitaram. Não se distribui mais propréstimo. Distribui livro. Mas para distribuir livro, tem que comprar o livro dele. que é feito lá pelaquele Asteclides e aqui no Rio, com aquele bosta gorda. E aquele vagabundo que publicou essas propagandas eróticas, o ignorante analfabeto que diz que tocou sanfona para o São Manel. E por isso é o Bamba. O Bamba é analfabeto, não sabe ler nem escrever. e que o guru matou a mulher dele, que a mulher dele estava com câncer, estou cansado de fazer isso. O guru foi tratar com banana verde, a mulher morreu, e esse vagabundo ficou calado, porque ele é do time. Então essas gráficas que estão fazendo nesses livros, entendeu, fazem parte, essas gráficas fazem parte da quadrilha. E nós estamos, eu não, mas eu me incluo junto de quem lê e respeita a obra, quem respeita o trabalho de São Manuel. Nós estamos calados, eu estou cansado de vir aqui debater e pedir a vocês. Então eu peço a vocês o seguinte, ou defenda essa obra, ou deixe de ler, é até melhor deixar de ler do que ser omisso. A omissão é pior do que a ação. Eu prefiro errar por ação do que errar por omissão. que quem erra por omissão, quem é omisso, não tem caráter, personalidade nem dignidade. Então reajam, por favor. Se vocês acreditam nessa obra, protestem. Não tenham medo. O bando que eu vejo aí com medo, medo de quem? A da macumba, da tininha, não sei o que. Como com batata a macumba delas tomando a fazer macumba para mim. Porra, não vai atingir a mim nem a vocês, porra. Eu não sou melhor do que ninguém. Então tenha um pouco de dignidade, defenda essa obra, que vocês clamam tanto. Eu vejo nas redes sociais, a cultura racional é o nosso passaporte para a felicidade, o retorno à origem, não sei o que. Mas ninguém defende. Vocês não defendem a obra. Por quê? Vem de quê? E, no entanto, veja o texto que acompanha esse vídeo. Esses charlatões mentirosos estão criando uma nova cultura racional. E vocês vão ser responsabilizados por isso também. Porque vocês estão permitindo. Vocês não estão defendendo a obra que vocês têm. Gostam, têm certeza e leem, estudam. E são leais à obra. Mas são medrosos. O medo, o medo tira a coerência do ser humano. O ser humano sem coerência, ele nunca será livre. E ele, sem liberdade, não se imuniza. Ponham isso na cabeça de vocês. Vocês querem ser imunizados tendo medo. Não vai conseguir. Vocês têm medo. Medo de quê? Macumba delas? Come com batata. Então, defenda essa obra, por favor. Defenda a obra. Se não quiserem defender, o problema é de vocês. Mas vocês vão pagar a parcela de vocês pela omissão. Entendeu? Eu vim aqui só para isso, no meio da tarde. Porque eu não podia ficar calado diante dessa besteira que segue. Que está escrita aqui junto com esse livro. De autoria do Bacarov. Que é mentor a sécula e comparsa do guru safado, charlatão, falsificador. Como está provado aí da obra. E quem é omisso, quem fica calado, vai acabar recebendo. O mesmo que eles vão receber. Porque a omissão de vocês está favorecendo a eles. E quem favorecer a eles vai entrar junto. E está chegando a hora. E eu quero ver vocês pastando. Para aprenderem a nascer novamente. Para depois começar tudo de novo. Desde a caverna lá atrás. É o que vocês vão pagar. Pela omissão. Pelo medo. Entendeu? E por permitir esse crime que estão praticando. Contra a humanidade. Porque quanto mais destruir a obra. Mais mal será feita a humanidade. Tenha um pouco de dignidade. E defenda essa obra. Leiam. E se eu estiver errado, me acuse. Entendeu? Um abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.